Vocês estão passando por algum tipo de problema quando o assunto é treinar mais do que um animal por vez? Fala família! Luiz do Clonária! E pessoal, isso não é pra ser um problema. Treinar dois cães, dois gatos, um cachorro, um gato, um gato e um papagaio, seja qual animal que for, mais do que um de uma vez, não é pra ser um problema, é muito simples. E às vezes acaba sendo até mais legal, mais proveitoso, mais prático também. Basta a gente ficar ligado em alguns pontos importantes, pra que isso não fuja do normal e pra que o treino não seja atrapalhado pelo outro animalzinho também. Mas vocês vão perceber que é muito mais bacana, muito mais prático, tá? E assim, comprei um cachorro, já ficava na minha casa, tá tudo em ordem, beleza? Chegou um novo animalzinho e eu quero treinar os dois. O que você vai fazer? Você vai prender um pra poder treinar o outro? Negativo, né? Você vai querer treinar os dois simultaneamente, até porque você vai querer estimular cada vez mais a proximidade dos dois. Então as dicas que eu vou passar aqui pra vocês hoje é exatamente sobre isso. Então já não perde tempo também, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se o tema te agrada, deixa lá nos comentários qualquer dúvida que surgir ou qualquer comentário que você quiser fazer e também me acompanhe pelas redes sociais, tá? Mas a dica que eu vou passar pra vocês agora é muito importante pra que vocês tenham educado cada vez mais animais bem educados na casa de vocês. Quando a gente vai treinar mais do que um animalzinho na mesma vez, a gente tem que fazer com que eles entendam que eu estou falando com um de uma vez e com outro de outra vez. Então são ações diferentes. Claro que vão ter momentos que eu vou trabalhar os dois simultaneamente, mas na grande maioria, não. Na grande maioria é um de uma vez, outro de outra e segue o jogo. Então a gente vai ter que ensinar isso pra eles. Já temos vários vídeos aqui no canal sobre os comandos básicos essenciais, que eles vão ser essenciais pra que você consiga fazer isso, tá? Então já assiste aqui, tá aqui em cima no card. Um outro assunto muito importante, uma outra dica muito importante pra vocês é ensinar o nome de cada um dos seus pets. Também já tem vídeo aqui no canal, tá aqui no cardzinho. Acompanhe. Mas, o mais legal de tudo é que você consiga atrelar a questão dos comandos básicos essenciais com o próprio nome do animalzinho e fazer atividades separadamente um do outro. Então eu vou dar um exemplo muito básico. Se o seu cachorro já sabe sentar, ficar, vir e o target, você vai utilizar o target pra mandar ele pra um lugarzinho específico. Vai pedir pra ele sentar e ficar aqui no momento, observando tudo que ele precisar. Você vai ser observando você, você vai ser observando o treino do outro animalzinho, tanto faz, mas ele vai estar lá. Depois você vai fazer uma troca, põe o outro na posição e ele vem. Então você vai usar o quarto comando também, o vem. E aí, os seus pets vão começar a aprender a observar o outro fazendo, assimilar que aquilo que o outro está fazendo também é para ele, e ele vai ficar cada vez mais tranquilo em ver essa situação. Então é simples. Você usa o nome, você pede para os seus animaizinhos irem para os seus lugares respectivos, depois você vai acionar o nome de só de quem você vai interagir, vai chamar ele até você, vai ensinar um senta, vai ensinar a dar pata, vai ensinar a deitar, a rolar, a passear pela sua casa, e o outro vai instalar no comando fica, que ele já vai saber também muito bem. E a partir disso, você pode fazer uma troca, quem estava praticando vai até o lugar e fica, quem estava no fica vem até onde você estava praticando e faz alguma coisa. e eles entendem que os dois trabalham em momentos separados, porém simultaneamente no ambiente, e isso vai fazer com que seus pets fiquem cada vez mais bem educados. Não é difícil, ponham em prática essa dica, vai ajudar muito o treino de vocês. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, não deixem de deixar o seu comentário, me seguir nas redes sociais, seguir aqui no canal também, se inscrevam, deixem o seu like, e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Falou? Tchau, tchau galera! Tchau, tchau galera!